Silêncio, por favor. Gravando. Chegou o novo BitCard. Agora eu não perco mais nada no BitPark. É diversão o ano todo. Posso ir? Falta falar dos planos. E tem planos pra toda a família e pros amigos. Faça já o seu. Os brinquedos, Dani. Ah, é os brinquedos. Com ele você pode ir em todos os brinquedos. Inclusive esse que acabou de inaugurar. O maior tornado do mundo. O... Vai com tudo. Oi? Vai com tudo, Dani. Ah tá. Já que você falou. Chegou o novo BitCard. Vai com tudo. Quanto antes você comprar, mais economiza. Tchau.